Exclusivo! Segurança acusado de estuprar uma jovem na festa de Réveillon fala com a Record Brasília. Diz que está sendo ameaçado e volta a dizer que o sexo foi consensual. O caso ganhou repercussão nacional. A reportagem é de Alessandro Saturno. Uma história que ganhou repercussão em todo o Distrito Federal. A jovem publicou no perfil da rede social toda uma história que havia sido estuprada durante a festa de Réveillon no barracão da Escola de Samba Acadêmicos da Asa Norte que fica no setor de clubes norte. Segundo ela, o responsável pelo estupro seria o segurança da festa. O Elton Monteiro, que também era o responsável por toda a segurança do local. O Elton aceitou nos receber e vai contar agora a versão dele em relação a toda essa história. Ela disse que teria sido levada para a área de fora da festa. O que aconteceu naquele momento? Aconteceu que ela dançava de forma bem sensual durante o evento. Muita gente percebeu isso, inclusive eu. Aí quando ela percebeu o que eu tinha percebido, apercebido o destaque dela dançando nós começamos a flertar. Ela ficou olhando para mim e eu fico olhando para ela. Aí chegou um certo momento que ela se aproximou de mim e dançava de forma bem sensual. E nesse flerte, nessa sensualidade, eu me sentia atraído por ela. Creio que ela também, por mim, nesse momento, eu a convidei para que nós fôssemos ao estacionamento pelo fato de ela saber, de ela ter mostrado interesse por mim. E nesse momento ela falou que iria, nós fomos juntos, ela me pegou pela mão e eu meio que me esquivei pelo fato de estar trabalhando. E isso que eu queria te perguntar, ela diz no depoimento dela que ela teria sido puxada para o lado de fora e não entendeu o que estava acontecendo. Isso aconteceu ou não? Não, não, de forma alguma. Eu a convidei. Você percebeu que ela estava bêbada? Não, não, não. Eu percebi que ela dançava bem sensual, que ela poderia ter bebido alguma coisa, mas ela conversava comigo lucidamente. Ela tinha uma expressão bem sã de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava havendo. Chegando no estacionamento, eu a convidei para ir para um lugar mais reservado, verdadeiramente, entendeu? E chegando nesse local reservado, nós ficamos, entendeu? Nós ficamos como qualquer pessoa ficaria, como todos estavam ficando lá na festa. Era recíproco. Eu beijava e eu era beijado. Eu abraçava e eu era abraçado, entendeu? A gente conversou antes de qualquer tipo de ato sexual, entendeu? Ela disse também que, depois de ter tirado a roupa e teria sido estuprada, né? Que é a expressão que ela usa, você teria chamado um outro segurança para que também abusasse dela. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Mas não em relação à questão de abuso. Eu acho que, de alguma forma, eu pude ter sido um canalha com ela em relação à forma com que eu a tratei. Mas ela perguntou para mim se houvesse alguma oportunidade de a gente ter relações de novo lá durante a festa. Como que faria? Eu falei para ela. Eu falei para ela que ela poderia me chamar. Mas nesse momento eu percebi que ela queria mais alguma coisa. Aí eu perguntei a ela. Tem um amigo meu, você quer que eu chame? Ela ficou meio assim e tal, mas não disse nada. Da forma com que ela estava, eu falei para ela. Aguarda aqui um minutinho que eu já volto. Fui dentro da festa, busquei um colega que tinha mais tempo, que trabalhava comigo, entendeu? Que estava comigo há mais tempo e voltamos. Quando voltamos, depois de uns 4, 5 minutos que eu estava dentro da festa, ela estava no mesmo lugar, me esperando. Chegando lá, esse meu amigo, eu mostrei ela para ele, esse rapaz que estava comigo. Perguntou se eu tinha preservativo para emprestar para ele e eu disse que não. Aí, na mesma hora que ela ouviu ele dizendo que não, ela levantou a calcinha, abaixou a saia e voltou para a festa. Como é que você ficou sabendo desse relato que ela fez na rede social? Passei o dia com a minha família, no shopping. Quando deu por volta de umas 19 para 20 horas, o responsável pela festa, ele me ligou, dizendo que tinham sido publicadas essas coisas no perfil dela, no perfil da página da festa. Aí eu fui dar uma olhada. Quando eu vi lá toda a questão de estacionamento, segurança, tudo aquilo, aí eu liguei as coisas e fiquei desesperado. Na hora, eu fiquei pensando como é que eu ia falar para a minha esposa, primeiramente, que estava na minha casa aquilo e tudo o que tinha acontecido. Aí eu peguei e contei a ela toda a verdade, tudo o que tinha acontecido, com riqueza de detalhes, como eu prestei depoimento. Contei para ela, fui até a casa do meu irmão e ela foi comigo, minha esposa foi comigo. Chegando lá na casa do meu irmão, contei para ele e nós fomos até a delegacia me apresentar para dizer tudo o que tinha acontecido pela versão, pela minha versão, pela versão verdadeira. O que você tem a dizer sobre o depoimento dela? Eu tenho a dizer que algumas coisas, infelizmente, ela se precipitou de dizer, entendeu? Eu não sei o porquê da acusação dela de estupro, se tudo foi consensual. Eu não quero denegrir a imagem dela, eu não estou aqui pedindo cinco minutos de fama, não. Eu estou aqui querendo rever a minha credibilidade, a minha honra como homem, como pai, como pai de família. Ela, infelizmente, foi danosa pelo fato de eu ter errado em ter ficado com ela, comitiu um adultério, não um estupro. Bem, eu disse isso ontem aqui no comando do nosso Balanço Geral e vou repetir hoje. Hoje, vamos aguardar a investigação policial. É uma denúncia seríssima, gravíssima, envolve duas famílias, não é? Duas famílias. Agora, já ganhou repercussão nacional, não é? Houve uma repercussão muito grande desse caso. A polícia civil do DF tem total capacidade para dizer para todos nós, no próximo mês ou meses, o que de fato aconteceu. Vamos aguardar. Aí está um lado da história. O segurança falou. Com exclusividade para a Record Brasília, o Alessandro Saturno, ele contou a versão dele. Que, em resumo, ele disse que foi consensual. Ou seja, a jovem quis ter uma relação sexual com ele, não é? Ponto. Em resumo, em resumo, é essa a posição do segurança. Qual é a posição da jovem? Ao contrário, ela denunciou na delegacia de que houve um estupro. O balanço está à disposição dela para que ela possa dar uma entrevista e esclarecer os fatos na forma da visão dela do jeito que aconteceu nessa noite de Réveillon.